Sim, meu queridos, é possível viver em Caraguatatuba, a apenas 700 metros do mar, e melhor de tudo, no melhor bairro, num super empreendimento da Alfamari Construtora. Quer saber mais? O Léo vai contar pra gente. É isso daí, vem pra cá, pro Empreenda Caraguá, o Vila tá aqui, a Imobiliária Vila tá aqui pra poder te ajudar nisso. Nós temos apartamentos de 1, 2 e 3 dormitórios, a partir de 223 mil. Ele fica no Indaiá, com 15 opções de lazer, vaga de garagem, coberta, descoberta, e muito mais pra você, cliente, aproveitar. Não perca tempo, adquira já a sua unidade no Alfa Paradise.